As atividades esportivas desenvolvidas pela Secretaria de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo do nosso município já retornaram a todo vapor nesse ano de 2022. Hoje nós acompanhamos o treinamento da galera do voleibol masculino e feminino. Fique atento ao cronograma da Secretaria de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo e veja aonde o seu esporte se encaixa. Eu gostaria de agradecer, de beira a Deus, por estar esse ano, mesmo com essa pandemia, retornando às atividades físicas na modalidade de voleibol. Eu estou à frente do voleibol na categoria A e na categoria B. A gente iniciou o planejamento desde a semana passada e iniciamos essa semana com a parte física e os fundamentos do voleibol. E quais são as idades para aquelas pessoas que têm interesse em participar? É, a gente está trabalhando na categoria B, que a gente fala B, que é o escolar, que é as crianças que nasceram em 2008, 2009 e 2010 e na categoria A, que são os adolescentes e crianças também, né? Que nasceram em 2006, 2007 e 2005. E como que funcionam esses treinamentos aqui no ginásio? Pode vir procurar a Secretaria de Esporte, me procurar no horário de treino, segunda, quarta e sexta, tá? No período da tarde, a partir da uma hora da tarde, me procura aqui para a gente fazer a inscrição, passar, porque a gente tem que montar uma turma. O voleibol a gente tem que montar pelo menos uma turma aí de 12 para a gente começar os treinamentos. Na categoria A e B, a gente já está com as duas turmas montadas, mas pode vir para a gente estar agregando, tá? A partir da... a categoria A masculino é das 3 às 4 da tarde. E a categoria A feminino é das 4 da tarde às 5 da tarde. Iniciação, que é as crianças abaixo de 2010, 2009, que entra a categoria B, é das 13 às 14. E a categoria B, que fala masculino e feminino, que tu faz um trabalho à parte, é das 14 às 15 horas. Agora, Gildasio, a gente sabe que o intuito é sempre procurar competições. Esse ano também não será diferente? Não, esse ano a gente vai estar trabalhando aí para participar dos Jogos Escolares e dos Jogos Estudantis. E outros eventos que terá aqui na nossa região. Então, a gente está trabalhando para cima disso. Além disso tudo, a gente trabalha o voleibol inclusivo e o voleibol para eventos. Para participar de Jogos Escolares e também alguns eventos dentro do município. As expectativas para esse ano são as melhores? É, a gente já vem fazendo esse trabalho aí há dois anos. A gente já participou dos Jogos Mato Grossense, a gente teve um rendimento legal. E a gente começa esse treinamento visando também chegar entre, pelo menos, entre os cinco, entre os seis do Mato Grosso. É imensamente valoroso. Eu acho que a prática desportiva, sendo qualquer uma delas, o futsal, handball, basquete, voleibol, os pais responsáveis, incentiva os seus filhos a virem participar. Por quê? Já foi comprovado que cientificamente a criança cria mais imunidade e enfrenta esse vírus. Então, assim, incentiva o seu filho a prática desportiva saudável, alimentação saudável. A gente está aqui para atender todos os munícipes de alto grátis. Tem aquela frase famosa, né? O esporte salva vidas. O esporte salva vidas. Ele trabalha a parte física, a parte mental, a parte social. Então, assim, imensamente, hoje, a Alto Garça sempre está saindo na frente dos outros municípios também. Agradeço o nosso prefeito e a nossa vice também por estar dando total apoio em nome do nosso secretário de esporte. Então, eu só tenho a agradecer. Estou aqui para receber cada um de vocês aqui para a gente estar praticando o voleibol.